Eu quero te entregar uma palavra de Deus, colocou no meu coração. Eu tenho certeza que você sairá daqui muito abençoado. Glória a Deus! Ouça bem o que eu vou falar pra vocês. A Bíblia vai falar de uma pesca maravilhosa. Para que aconteça as maravilhas de Deus, primeiramente precisamos descansar. A Bíblia vai dizer que Pedro estava cansado. Tinha pescado a noite inteira. E não tinha apanhado nada. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega e pede emprestado dois barcos. E ali ele começa a ensinar, começa a pregar. Pedro ainda não era discípulo de Jesus. Ele estava cansado de uma madrugada de peste afurstada. Só que mesmo cansado, ele aprendeu a descansar no Senhor. Ele passou a ouvir a palavra de Deus através da boca do Senhor Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você pode estar aqui cansado. Você pode estar aqui desanimado. Você pode estar aqui triste. De tantas batalhas perdidas. De tanta luta perdida. De tanta decepção. Mas no momento que você ouve a palavra de Deus. E põe em prática. A tua vida muda. A Bíblia vai dizer que Jesus ensina para as multidões. Quando terminou, ele chama Pedro e fala. Agora, Pedro. Pegue a rede. Pegue a rede. Pegue a tua rede. Fazer-te ao largo e lançar as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre. Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Posso ouvir em glória a Deus? Qual a palavra? A palavra que ele estava ouvindo. Pedro tinha acabado de ouvir Jesus pregando. Jesus ensinando. E ele disse, pescamos a noite inteira. Nada apanhamos. Mas, agora, depois de ouvir a tua palavra, os teus ensinamentos, eu irei jogar a rede. Eu irei lançar a rede. Porque agora vai dar certo. Não é debaixo da minha sabedoria. Da minha inteligência. Porque Pedro era pescador profissional. Pedro entendia de pesca. Mas, ele foi com a sua sabedoria. Com o seu entendimento. Com as suas forças. Nada apanhou. Mas, ele disse. Sob a tua palavra. Aquilo que eu ouvi aqui. Aquilo que eu aprendi. Eu vou lançar a rede. E a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer. Isto fazendo. Apanharam grande. Diga grande. Quantidade de peixes. E rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. A ponto de quase irem a pique. Tudo o que Deus faz. É para sobrar. Aquilo que é bênção. Transborda. Nessa noite. Deus trouxe aqui. Pessoas cansadas. Pessoas aflitas. Pessoas que estão enfrentando lutas. Para dizer para você. Que o seu cálice vai transbordar. O seu cálice na vida espiritual vai transbordar. O seu cálice na saúde vai transbordar. O seu cálice na vida familiar vai transbordar. O cálice na vida sentimental vai transbordar. O cálice na sua vida financeira vai transbordar. Aquilo que estava dando errado vai dar certo. E ninguém vai entender nada. Mas bispo Kleber, como vai acontecer isso? Diga, como eu não sei. Diga, eu só sei que eu vou usar a minha fé. Sob a palavra de Deus. E eu terei uma pesca maravilhosa. E diga, eu viverei o melhor desta terra. Em nome de Jesus. Deus, assim aconteceu na vida de Pedro. A pesca foi tão maravilhosa. Que até aqueles que estavam perto. Desfrutaram da bênção. A bênção de Deus na tua vida. Vai ser tão grande. Que todos aqueles que estiverem perto de você. Viverão o cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Viverão as bênçãos na tua vida. Até aquele que não está ainda na rotina espiritual. Viverá. A bênção que Deus está te entregando nessa noite. Eu sinto Deus aqui. Deus está te entregando vitórias. Você estava cansado. Porque você agora. Está descansando em Deus. Ouvindo a palavra de Deus. As suas forças estão. Redobrando. A sua fé está aumentando. E você sairá daqui. Para ver a glória de Deus na tua vida. Ver o agir de Deus na tua vida. Diga comigo assim. O meu cálice vai transbordar. Quem tem a medalha do Salmo 23. Quem pegou. Diga o meu cálice vai transbordar. Diga nada me faltará. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Ouça o que eu vou falar para vocês. Ouça bem. Você pode estar aqui hoje. Vivendo a pior fase da tua vida. Só que essa fase não define o seu futuro. Você pode estar aqui hoje. Vivendo um tempo. Que você fala assim. Eu não sei porque eu estou vivendo isso. Eu tenho orado. Eu tenho buscado. Eu tenho vindo a igreja. Eu tenho feito de tudo. Mas parece até que Deus me abandonou. Parece até que Deus não está me ouvindo. Só faça uma coisa. Descanse. Descanse. Pare para ouvir mais. Você está vendo o que está acontecendo através da rotina espiritual? Quem tem participado com o nosso profeta Bispo Bruno? Você está vendo o que está acontecendo? A tua vida mudou após a rotina espiritual? Sabe por quê? Porque você aprendeu a descansar. Você aprendeu a ouvir. Você tem aprendido a usar a tua fé. Você ouve as direções do profeta e você obedece. Você faz. Você acorda cinco da manhã para orar. Para ouvir uma direção. Dezoito horas você está ali na hora da viração. buscando, ouvindo as direções e obedecendo. Meia noite você está ali orando também e obedecendo. É impossível a tua vida não mudar. Pedro diz, olha. Senhor, eu não pesquei nada. A minha fé, sabe? A minha fé estava lá embaixo. Mas depois que eu te ouvir. Depois que eu ouvi o Senhor pregando, ensinando. Eu vou fazer debaixo da tua palavra. Eu irei lançar a minha rede. Eu irei tentar mais uma vez. E ele fez. E teve uma pesca maravilhosa. Você que já fez de tudo. E não conseguiu. Você que já usou todas as suas armas. E não deu certo. Você vai tentar mais uma vez. Você vai tentar de novo. Você vai fazer de novo. Mas agora vai ser diferente. Porque agora você não vai fazer. Com a tua sabedoria humana. Você vai fazer debaixo da palavra de Deus. Tome posse da sua vitória. Tome posse da tua bênção. Você vai sair daqui nessa noite. Para viver o que você nunca viveu na tua vida. Esse deserto vai chegar ao fim. Diga, esse deserto vai chegar ao fim. Esse deserto vai chegar ao fim. Diga, eu vencerei. Esse deserto. Eu vencerei. Todo o mal. Que saiu contra a minha vida. Diga, eu vencerei. Porque Deus está comigo. Glória a Deus. Ele não te deixou. Ele não te abandonou. Ele é contigo. Acalma o teu coração. Tira essa ansiedade. Tira esse medo do teu coração. Tira esse pensamento. Tira esse pensamento. Eu não vou conseguir. Eu já tentei. Não deu certo. Tira do teu coração. Porque agora vai dar certo. Diga, agora vai dar certo. Levante as duas mãos. Porque uma é pouca. Diga, agora vai dar certo. Porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. Deus está comigo. Aleluia. Diga, Deus está comigo. É mais que estratégia. É mais que estratégia. Eu posso não ver. Posso não ver o amanhã. Mas hoje sei. Que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando de mim. Eu quero ouvir sua igreja. E te adorar. Eu quero ouvir sua igreja. 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 Só através de Diga, eu posso não ver o amanhã. Eu posso não ver o amanhã. Mas hoje sei. Que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. E te adorar é o que sustenta-me de pé. A glória é o que sustenta-me de pé. A glória é o que sustenta-me de pé. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Vem forte. Deus é fiel na tua vida. Deus é fiel. Deus é contigo. Quem crê nesse Deus de todo o coração. Glória a Deus. Eu sinto o que sustenta-me de pé. Eu sinto trabalhar de Deus na tua vida hoje. Deus está agindo. O seu testemunho será lindo demais. A sua história será uma história de superação. Uma história bonita. Todos que ouvirem a sua história irão se emocionar. Irão chorar. Irão dizer Deus é contigo. Deus é na tua vida. Você é uma guerreira. Você é um guerreiro. Você é o mais que vencedor. Você é o mais que vencedor. Eu sou o mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui nessa noite. Foi tocado pela palavra de Deus. Levanta a mão. As suas forças foram renovadas. Sim ou não? Então se prepare para viver o cumprimento das promessas. Até então você estava vivendo as promessas. Esperando acontecer. Mas a partir de hoje você verá acontecer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem aqui nessa noite. Você diz assim. Bispo Cleve. Eu estava perdido. Eu estava sofrendo. Desanimado. Mas hoje eu fui achado por Deus. O Nazareno me achou. Me encontrou. Ele me tirou do calabouço. Quem pode falar isso. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Que está aqui hoje. E você entrou aqui para baixo. Entrou triste. No fundo do poço. Mas através dessa palavra. Deus te levantou. Deus te ergueu. Levanta a mão. Eu quero orar pela tua vida. Quantos aqui nessa noite. Irão se render a Jesus. Irão se entregar ao Senhor Jesus. Isso sem reservas. De corpo. De alma. E de espírito. Vai se entregar ao Senhor. Vai ser um adorador. Não religioso. Mas um adorador. Quando você vem à igreja. Você vem adorar. Bispo. Eu não vim aos domingos. Deixa eu te falar algo muito importante. Domingo é do Senhor. Nós precisamos começar na presença de Deus. Quantos aqui. Não tinha costume de vir domingo à igreja. Levanta a mão. Levanta. Seja sincero. Levanta a mão assim. Mas a partir de hoje. Começando de domingo agora. Você vai começar a estar aqui adorando. Levanta a mão. E você vai ter uma surpresa muito grande nesse domingo. Você vai começar com dois pés. Não é com o pé direito não. Com dois pés. Bispo. Domingo eu não vim à igreja. Eu não costumava vir. Mas a partir de hoje eu virei. Fica de pé no teu lugar. Fica de pé. Eu não costumava vir não. Mas a partir de domingo eu vou estar aqui. Fica de pé. Quem não vinha tá. Bispo. Eu não costumava vir. Mas a partir de domingo agora eu vou estar aqui. Fica de pé no teu lugar. Em nome de Jesus. Você viverá. As primícias de Deus. As primícias de Deus. Ou seja. As primeiras bênçãos. São para aqueles que começam adorando. Você começa a semana orando. Adorando. E termina a semana agradecendo. Amém. Assim será na tua vida a partir de hoje. Quem aqui. Bispo. Eu nunca tinha aceitado Jesus. Mas hoje. Fica de pé. Pode continuar de pé. Que eu vou orar por todos. Mas hoje. Eu quero aceitar Jesus na minha vida. Levanta a mão assim. Quer aceitar Jesus. Fica de pé também no teu lugar. Você quer aceitar Jesus hoje na tua vida. Você que estava afastado. Caído. Bispo. Eu caí. Eu me afastei. Mas hoje eu quero voltar. Levanta a mão assim. Fica de pé também. Que eu quero orar pela tua vida. Deus mudará a sua história. Fica de pé. Você que quer voltar hoje. Para os braços de Jesus. Você que hoje. Diz assim. Bispo. Eu irei fazer igual a Pedro. Eu vou parar para ouvir mais. E eu vou fazer as coisas. Sob a direção. Sob a palavra de Deus. Deus. Fique de pé no seu lugar. Que eu vou parar por vocês. Deus.